Você está prestes a conhecer a Galeria de Arte J. Inácio. A Galeria de Arte J. Inácio é um dos espaços expositivos mais importantes de Aracaju e já são mais de 35 anos promovendo as artes visuais aqui em Sergipe. Localizada em um dos setores da Biblioteca Pública Epifânio Dória, no bairro 13 de Julho, a Galeria J. Inácio é um equipamento da Secretaria de Cultura do Governo Estadual de Sergipe e já recebeu mais de 200 exposições temporárias de artistas nacionais e internacionais. Ao longo da sua trajetória, a Galeria formou um acervo com obras dos principais artistas que atuam no Estado, entre eles, o próprio J. Inácio. E essa é uma das suas obras. As cores vibrantes e luminosas se destacam na obra de J. Inácio, principalmente o verde e o amarelo, tons predominantes nas suas famosas bananeiras, que são o principal símbolo da sua pintura. J. Inácio começou sua carreira artística aos 18 anos na década de 1930 e chegou a estudar na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. Mas foi andando pelas ruas de Aracaju e pelas paisagens rurais de Sergipe que ele encontrou sua verdadeira fonte de inspiração. Além de bananeiras, garças e jaqueiras, J. Inácio pintou o cotidiano do povo sergipano e se tornou um dos mais queridos e populares artistas do Estado. Ele conviveu com a gente na Galeria de Arte de J. Inácio, porque a galeria foi fundada aqui na Biblioteca Pública em 81. Em 83, a gente se mudou e foi com a casa. E ele foi conviver com a gente, ele morou com a gente durante três anos. Então foi aí que eu fui conhecer a pessoa humana. Foi uma homenagem justa e naquela época era o artista que mais produzia, que tinha mais importância, que retratava o cotidiano do Sergipe Paulo. Ele produzia muito. E ao mesmo tempo que ele produzia, ele não acumulava, mesmo porque ele vendia bastante e ele também doava essas obras a pessoas de qualquer segmento, pessoas nas ruas, que ele era um andarino. Ele caminhava muito, ele não andava de carro, ele não andava de ônibus. Então era uma pessoa que eu sempre falo e faço questão de repetir. Era um artista grandioso para Sergipe. Até hoje ele é respeitado, ele sempre é homenageado à memória dele. Mas o desprendimento dele com o dinheiro, eu acho que foi uma das coisas mais marcantes que ele deixou. Mas a galeria já recebeu muitos outros nomes que marcaram a produção artística sergipana, como Adalto Machado, Elias Santos, Leonardo Alencar, Antônio da Cruz, Alan Adi, Creque Leão, Fábio Sampaio e o próprio filho de Jota Inácio, o também artista Ronaldo Gomes de Oliveira, mais conhecido como K1. Outro destaque é a parte educativa da galeria, que está sempre recebendo escolas, promovendo oficinas e fechando parcerias com outros projetos culturais. A gente tem projetos de mediações educativas, então a gente faz essas mediações para as escolas públicas, que é uma das propostas da galeria essa. A gente formar público para as culturas gerações. Então, através desses meninos e meninas, a gente consegue alcançar essa proposta. A gente elabora, são mímicas, a gente elabora temas que estejam dentro da galeria para que ele desenvolva em desenho, em algumas brincadeiras, que são brincadeiras lúdicas, mas que também servem para o aprendizado e essa troca da galeria com esse público infanto, juvenil e adolescente. E se você é artista e deseja expor seu trabalho aqui, saiba que em 2015, após um breve período de reforma, a galeria foi reinaugurada e em seguida deu início a sua política de ocupação por meio de edital público, premiando as propostas selecionadas. O edital é publicado uma vez por ano, por isso, fique de olho. Gostou do vídeo? Então inscreva-se, compartilhe e acesse também o blog. E não deixe de seguir o Pigmo no Facebook e no Instagram. E eu vou ficando por aqui, mas a galeria de arte J. Inácio está esperando a sua visita. Não deixe para amanhã. Até a próxima!